Imagens mostram um ladrão furtando uma moto, foi na zona oeste aqui da cidade. O James Zacarias nos procurou, teve a moto furtada, que local James? É na Vila Industrial, rua Johan Gutenberg. Certo, ali na zona oeste, perto do Tóquio ali? Isso, do lado do Tóquio. Como é que estava na rua, como é que foi? Estava na calçada, na frente do meu serviço, daí eu trabalho com a moto, daí eu deixei ela do lado de fora lá, aí quando eu fui ver eu já não estava mais lá, levaram a moto. Aí ela faz o que? Eu faço entrega. Ela tinha caixinha então ou não? Estava com suporte só. Estava com suporte. É uma Honda AOZ 3794, que cor que é a moto? É preta, 2007. Tem algum detalhe nela que chama a atenção, James? Não tem nenhum detalhe não, ela tem o suporte de caixa atrás, os pisca atrás dela é laranja e na frente é vermelho. Você deixou trancadinha? Ela estava parada lá, não estava nem travada. Não estava a deixar ali, ninguém, né? Faz tempo que eu deixo lá, nunca aconteceu nada. Quem tiver informações dessa moto tua, está paga não? Tá, tá, tá. Quem tiver informações da moto, qual o telefone para contato, James? É 9612-5361. Não pode dar bobeira. Se o bandido está levando, você pode colocar a moto amarrada numa árvore, o miserável vai lá e leva até a árvore junto. Você vai deixar marcando dessa forma, o cara vai levar mesmo. Não tem dúvida. Esses dois bandidos, e pelo jeito, cara, é aquele ladrão que vê a oportunidade, né? É o que eu falo sempre aqui, mas tem tanto ladrão em Londrina, mas tem tanto ladrão que você esbarra com ele. Então você não pode dar bobeira. Nunca aconteceu, acontece, porque hoje, olha, cada rua que passa vai ver um bandido. É impressionante. Daí ele vê lá a moto marcando, falou pra ganhar uma moto. Você sabe quem são esses dois bandidos aqui, ó? Lá na John Gutenberg, na Vila Industrial, ligue pra polícia. 1-9-7 da Polícia Civil ou 1-8-1 da Polícia Militar. Tá demais, hein, rapaz? Tá demais, hein? Tá brotando bandido, tá brotando.